Oi gente, tudo bom? Meu nome é Lucas, tô falando aqui de Houston, hoje eu não tô em Nova York. Vim fazer uma viagem, queria compartilhar com vocês. Eu esqueci de gravar a introdução do vídeo, então vamos voltar lá pro aeroporto. Vou mostrar o início do vídeo pra vocês e depois a gente volta pra onde eu tô aqui agora, tá bom? Roda a vinheta! A gente acabou de chegar no Texas agora e eu tô tentando fazer muito dinheiro com o Instagram pra poder viajar de graça, pra United poder me levar pra todo lugar do mundo. United vai pra todos os lugares, você quer ir? Todos os lugares, né? Todos os lugares. E vão pagar pra eu ir também, né? Não. Minha vida, fazer o quê? Sabe a língua mais falada em Texas? Sabe qual que é? Texas? Não. Droga. English. E o segundo? Mexico. Espanhol. E o terceiro? Português. Vietnã eita. Eita, foi triste. Só que nesse shoppingzinho chinês, que é um, na verdade é um shopping enorme, tem aqui, e tem uma sorveteria aqui que é muito famosa de domingo, é super lotado, e você, basicamente pra você sentar ali, você tem que ficar numa fila aqui do lado de fora. Vamos lá, entrar agora, e tomar um sorvete, porque nesse calor que tá de... Ah, tá tranquilo. 36 graus agora. Oh meu Deus. Eu não gosto. Ok. É tudo bem. Você não tem que comer. Você não tem que comer. Você não tem que comer. Devemos voltar aqui em duas horas. Tem um monte de coisa da NASA aqui. Ah, vocês não sabem, eu já acabei de chegar no aeroporto, tá? Eu acabei de fazer minhas comprinhas ali. Comprei basicamente uma caneta, um ímã de geladeira, duas garrafas d'água e um negocinho pra guardar joias. 35 dólares. Fazer o quê? No aeroporto. No aeroporto a gente paga o preço. Já vem uns, tipo, 3, 4, 5. Esse é meu quinto que eu vejo no meio da rua. E não tem ninguém, tipo, olhando. E eles estão ali parados no meio da rua. Ninguém. Até agora eu não sei se rouba ou não, né? Porque é, tipo, o meu primeiro dia. É de aluguel? É. Mas não roubam, né? Tinha um cartão de crédito pra fazer ele andar. Pra funcionar? É. Tá achando muito interessante isso. Acho mesmo de aluguel, não sei se funcionaria um negócio desse no Brasil. Em Nova Iorque é terra de bicicleta, o povo rouba. Mas bicicleta de aluguel não rouba. Né? Não. Acho que não. 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 Acho que eu vou chegar na Little Idoli aqui. Eu não sei o que esperar, porque... Acho que passa, né? Bem clichê, mas acho que eu tô desesperado de um restaurante italiano. Aqui você vê pessoas andando de skate também. Oi gente, tudo bom? A gente acabou de sentar aqui nesse restaurante chamado Cívico. 1845, sim, eu estou vendo ali na janela. E o menu, ele tem a antepasta, que é a entrada. Tem salate, que eu tô tentando fazer o sotaque. Insalate, que não é assim, deve estar errado. Tem pasta, que é tipo um prato. Tem a seconde piate. Seconde piate. Seconde piate. Não, seconde prate. Seconde prate. Seconde prate. Seconde prate. Segunde prate. Estou praticando. Eu não sei falar. Eu não quero. Amor de Deus, paro. Help! Vem, tio. Ele tá com a mínima vontade de trabalhar hoje, viu? Ele atende as duas vezes aqui hoje. E o que mais? Ah, aí tem o contorno. Que o seconde piate é o prato principal. Mas o contorno é açúcar que não é o contorno do prato principal. Que é um a mais se você quiser. E depois tem o dolci. Que é a sobremesa. E é isso. Comer que eu tô com fome. E continuar batendo perna pra gente ir pro próximo step. Então se você vem pra cá, pro Little Italy, Califórnia. Dá uma passadinha aqui. Porque esse assentamento tá aqui desde 1845. Então deve ser bom, porque... Tá no nome. Tá no nome. Deve ser bom, porque nem eu durece tanto. Eu acho. Não. Corta. Eu tô com fome. Vamos embora. We see o home-made ice cream. Estamos em uma loja de crepes. De sorvete, ice cream, whatever. Que é feito da mão. E ela vai chamar meu nome daqui a pouco, a qualquer momento. A qualquer momento. Eww, 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 oh, oh, no, please. Eww, oh, oh, oh. Of course, please. I'm so sorry. Eww, o nome do lugar é esse aqui, ó. E o que eu comi foi esse daqui. Vamos pro nosso próximo ponto. Gente, eu tô aqui na farmácia pra comprar um negócio pros meus olhos, porque eu gosto de ler de contato. Aí tem umas coisas que eu só vende aqui na farmácia. Só que tem um detalhe. Quando você for comprar coisas nos Estados Unidos, você tiver um endereço fixo, quem tiver tempo, você compra, você checa o preço, tipo, na loja e no Amazon. Às vezes no Amazon é mais barato. E uma coisa das farmácias daqui, é que elas não são simplesmente farmácias, parece que parece um supermercado assim, enorme, que você consegue encontrar de tudo. Tipo aqui, ó. Você consegue encontrar produtos de beleza, produtos de limpeza de casa, cartões, coisa pra cachorro, é basicamente tudo, ó. Produtos pra limpar casa, aí tem coisas pra escola, tem comida, tem água, bebida, tem um pouquinho de tudo, tá? Aqui nos Estados Unidos a gente vai pra farmácia, que tem, vai ter por lá. Primeira vez que eu vou ver o mar, aqui em San Diego. Ai, Marinha. E qual é que foi nessa? É como se fosse uma baía. Que é uma baía. O último lugar é abrigo do mar. O mar. E fica bem pertinho, mais ou menos uns 5 a 10 minutos do Little Italy, andando. Então dá pra ir tranquilo. Pois é, esse aqui é o barco, o Caravela, é o mais antigo do mundo, ainda em funcionamento. 18 dólares você tem acesso a todos os museus marítimos de San Diego. Por esse preço, você pode convencer qualquer um desses navios, ou todos eles, até a hora que eles fecham, que é 9 da noite. Esse navio aqui, ele já teve muitas coisas acontecendo. O primeiro nome dele era esse daqui, e daqui tá dizendo, tá afirmando que ele passou ao redor do mundo, fez uma volta ao mundo completa 21 vezes. Isso aqui é das coisas que o navio trazia, ele também levava imigrantes pra alguns lugares do mundo. A gente vai descer mais uma vez, e o que tem lá embaixo agora. Isso aqui são imagens de pessoas que tiveram experiência aqui no barco, e o valor pra aquela época era de 25 livres, e hoje em dia é 2.748 dólares, e além disso eles tinham que trazer seus próprios utensílios. A cama? Não, onde? Bedding. Bedding. Ah, seus utensílios tem sílios pra comer. E água. Tareeres, água. Será a cama que eles dormiam? Né? Esse aqui chama birth. Você quer o banheiro? Você chegou a ver o banheiro? Sim Do lado da cama E tem um balde, você viu? É um balde, é, mas do lado da cama, cara Onde você queria ir mais? Ah, meu Deus do céu Do lado da cama não, né? Dormi aqui com cheirinho de Chá de rosas Mas também pessoas não tomavam banho Pessoas não tomavam banho, é Deixa eu falar 400 pessoas moraram aqui nesse barco Por 5 meses 400 pessoas moraram nesse barquinho Entre 20 e 400 pessoas, né? Dependia da viagem que eles faziam Os marinhos não tinham nada a fazer Eles passavam um tempo fazendo novos Que são lindos, né? Você aqui é coisa que eles faziam também? Sim Essa foto Aqui tá mostrando que eles acabaram passando por um ciclone Em 8 de agosto de 1866 Imagina você aqui nesse barco, assim Tranquilo E de repente começa o ciclone acontecendo E você pensa assim Vou morrer Ele ilumina as frustragens Então azul É que ele começou a primeira viagem Essa aqui é a área Que os militares, os marinheiros dormiam Olha como é bonitinha É fechado com a cortininha e tal Mas o problema aqui é o seguinte Isso aqui, gente É palha Isso aqui é palha E não é confortável Isso aqui são pessoas da segunda classe Eles ficavam assim, ó Num navio Essa parte aqui E lá embaixo Era basicamente a segunda classe Lá em cima era onde a primeira classe ficava Pra 400 pessoas Era pequena essa cozinha E agora vamos conhecer a primeira classe Isso aqui era onde o capitão ficava Era aqui que o capitão dormia E ia fazer as cozinhas dele Cabine de passageiros Era pequenininho Mas ainda tinha sua privacidade e seu espaço, né Esse espaço aqui deve ter muita história Muita, muita, mas muita história mesmo Queria ser daquele povo que toca nas coisas E começa a sentir, ver futuro, ver passado Isso acontece em filme, né A primeira classe ficava por aqui, ó A segunda classe ficava pro lado de lá E acabamos de conhecer Esse barquinho E agora nós vamos embarcar No Man of War Um navio A vela Inglês Também é muito chiquezinha, né Isso é mais bonito, né Isso é um navio pra guerra Olha lá os canhão Os canhões faziam Bum, bum Aí você fazia Bá, bá Se acende o fogo O que eles Olha lá embaixo O que tem Pô, é a roupinha de soldados Inglês Nesse caso eles dormiam aqui, ó Essa aqui era a cama deles Era bem simplesinho Tipo, comer aqui Os canhões embaixo da cama Porque assim, se precisar, já tava pronto Bem estruturado, ó lá As bolas de... posso pegar? Pesada Não tão pesada assim Caraca, olha essa cabine Mas era chique, olha Tinha mesinha aqui Violinho E olha essa vista Se você sentar aqui pra relaxar Deve ser bonito, né Viajar assim Mentira Que eles dormiam com os bichos Sim Claro, né Onde é que ia conseguir carne? É Tinha vaca Tinha poço Tinha pote Tinha macaco Rato Passarinhos E galinha Gente, era uma Baixaria, né Vamos agora pro Começar a submarina É a idade chegando Vamos conhecer um submarino A Rússia mandou esse homem Vê uma bomba nuclear Por isso, às vezes Ele falou que não Não vou fazer isso Vamos lá Entra o nosso submarino Olha que lindo Os torpedos O que é torpedos? Torpedo? Sim É aqui que eles mandavam os torpedos? Isso aqui é o torpedo? Sim Misericorda, olha o tamanho desse Olha a minha mão Olha aqui a minha mão Olha o tamanho desse torpedo Olha ali, olha Isso é um pão É um tiro no No estou Nunca entrei no submarino Na minha vida Eu tô besta Agora imagina Uma pessoa morar aqui Passar nove meses aqui dentro Embaixo do mar Sem poder Sabe assim E aí Deixa eu ver se eu entendi Uma coisa Isso aqui é uma bomba nuclear De verdade? É um míssil nuclear não, né Hoje não Era, não era E eles fizeram o que? Tiraram as coisas Que tinha dentro desse negócio? Pelo amor de Deus Esse negócio explodiu aqui Tá repreendido Eu me caguei todo E vou dizer assim Isso aqui é uma bomba nuclear Então Tá doido? Eu vou sair daqui Eu vou ficar fazendo o que aqui Com a bomba nuclear Esse aqui é pequenininho Pra passar Ai Aqui, meu Deus A gente tá literalmente Dentro da água Essa parte aqui Ela tá tipo afundando Adivinha as mensagens A gente tentava fazer contato Com Moscou Olha a cerveja Tem cerveja? Tem cerveja Tem quarto pra dormir Deixa eu entrar nesse daqui Olha lá Ele aqui Eles podiam ou dormir Ou ficar sentado Pra comer Alguma coisa Mas dava pra dormir também Acho que fiam pessoas Que dormiam aqui nessa sala Vamos ver mais Caraca Dormir aqui Deve ser um calor da peste Isso aqui é perto do radiador Já tava 43 graus aqui Eles estavam perdendo Tipo, a água tava acabando Não tinha mais água Tava 43 graus aqui Que eles estavam acabando a energia É, a gente já vai A gente vai lá Vamos lá Bom dia Acabamos de chegar aqui No Rio Não tem falar não Mas é o Aspenish Daquele cerveja Tá tomando aqui O meu suco de laranja Americano Ele é muito gostoso Mas muito gostoso Aí eu perguntei pro Brasil Por que que tinha sabor Ele falou que era pequena Pequena peça de laranja Daqui da Califórnia E a gente vai dar um pouco Meio tomar café aqui A gente vai dar um rolazinho Pelo bairro Gerez De San Diego Acabamos de ter Uma das experiências mais estranhas Que foi Chegar até aqui E apareceu um rapaz Falando o seguinte O seguinte frase Let's play a game Assim que a gente chegou aqui Ele estava aqui E foi andando por esse corredor Até desaparecer Aí eu falei Hum Creepy Mas cool Let's see What's going on? Foi tipo o chapeleiro maluco Junto com o gato Da Alice Uma mistura dos dois Ele estava todo de preto Com chapéu Muito legal E super indico pra vocês Se chama The Puzzle Aqueles quartos Que você fica trancado Tentando escapar Se eu tivesse amigos aqui Em San Diego Eu chamaria pra jogar Mas só dá pra jogar em grupo Essa era que eu acabei de visitar Esse bairro É um banhozinho pequenininho Não tem muita coisa pra ver São mais restaurantes E bares Mas é muito bom pra você tomar Tipo, pra fazer a manhã Pra começar o dia E daqui a gente vai pro A gente vai pro Balboa Parque Ferro Música 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 E a gente acabou de chegar no Museu do Homem, que é um museu que eu nunca ouvi falar. E ele fica no meio do parque, tem muitas coisas que ficam no meio do parque também, como tem o Jardim de Rosas, que tem mais de 200 variedades de rosas, de espécies, diferente, eu nem sabia que tinha mais 200 espécies no mundo. Tem mais que isso. Tem mais que isso, aqui é que a gente encontra 200, e tem um zoológico, uma zoológica referência no mundo inteiro de tratamento dos animais, que eu também vou visitar. E vamos ver quanto é esse Museu do Homem. O museu custa normalmente 20 dólares, só que eles estão por 13 porque está tendo construção, e duas das áreas estão fechadas, por 13 dólares, o museu abre de 10 e 5, e eles recomendam 1 hora e meia de visita, 2 horas, 2 horas e meia, se você é um leitor, ou um blogueiro, ou alguém que demora muito, como eu. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do parque. Eu sou uma rara de ver esse aderro. Ele está tocando harpa. Tem um nome, eu não sei o nome disso, mas é muito, muito antigo. Eu acho muito chique. Eles têm concertos aqui de graça, nos domingos. Isso é linda. O que você não paga para entrar? Deve fazer fotos maravilhosas aqui, né? O que você não paga para entrar? Essa aqui é a árvore mais antiga de San Diego. Ela é enorme. Me lembra o cajueiro de Natal. Bom dia! Acabamos de chegar aqui no zoológio de San Diego. Ah, que bonitinho! Boa cama que você me regula. Aparentemente, nesse mês que a gente está aqui agora, eles têm o nighttime zoom, que é uma visita zoológica à noite. Eles têm esses ônibus aqui que você pode pegar e os bondezinhos lá em cima. Cadê o bonde? Olha lá. Você pode pegar o bonde para ir de um lado do zoológico para o outro, para ser mais rápido. O zoológico aqui é enorme. Não é pequeno, não. Aí eu peguei o mapa para saber quando eu estou indo. E alguns chiques vão te dar direito ao bonde e ao ônibuzinho. Aqui tem esse ônibuzinho que você pode pegar para ir ao redor do zoológico sem andar muito. Vamos ver o rinoceronte. Uma coisa que eu achei legal aqui é que eles falam com as pessoas, com as pessoas que trabalham aqui, dão informações sobre os animais. Ali atrás tinha o pessoal dando comida para os domingos. Eu acabei de descobrir esse doce que eu não sei o que é, tipo um sorvete, mas não é. Basicamente isso é um sorvete em floquinhos, que é gostoso. Aquele animalista se chama Mara. Ele é da Patagônia e é tipo um coelho gigante. Nunca vi um bicho daquele. O Tamanduá e a Mara estão em perigo de extinção também. Quanto triste, né gente? Outra coisa que eu também gostei foi os rinocerontes brancos. Eles estão em extinção. Só tem dois do planeta inteiro. São duas fêmeas. Eles estão tentando fazer a inseminação artificial para recriar mais. E ovos também, né? Eles pegaram ovos das fêmeas. Ovo? Ovo. Ah tá, eles pegaram os ovos das fêmeas e estão tentando reproduzir mais rinocerontes brancos para poder tirar eles da extinção. O que é muito difícil porque só tem dois no mundo mas eles ainda estão tentando. E eu acho isso uma coisa maravilhosa. O zoológico daqui de San Diego é conhecido também por ser um, dois. Eu chamaria de santuário de animais. E aqui eles estão internacionalmente, mundialmente conhecidos como um zoológico base para exemplos dos outros zoológicos do mundo. Se você vier um dia para San Diego, vem para cá. Que vale muito a pena. Eles têm muitas coisas legais aqui acontecendo. Tudo ao mesmo tempo. Hoje à noite aqui na selva Quem dorme é o leão Hoje à noite aqui na selva Quem dorme é o leão Concentração de gás carbono no mundo 1150 O que está acontecendo com o mundo e até hoje. O que vai para 2050. E pegamos o bondinho aqui Foi de graça para qualquer ticket Não precisa pagar E a gente acabou o passeio por hoje do parque. Se inscreve no canal Ativa a notificação Deixa o seu gostei E deixa o seu comentário O que você achou do zoológico Que se parece com o que você tem na sua cidade E o que você gostaria de ter por aí também Que você viu aqui comigo. A criança acabou de perguntar aqui Se ele é de verdade O Ginosaurão É tipo uma coisa inocente né? Boa Boa York Obrigada Amém. Amém.